Estamos a receber, está bem? Pronto, vá. Depois dá-me um toque ali, está bem? Não estou muito a ter que falar o alcançante agora. Está a ver aqui, até já. Eu gosto de só mochila aqui de baixo. Pedro? Está bem. Sim, sim, só um bocadinho. Está bem. Então, eu tenho que agora, eles estão mochilando no nosso papo, porque estou com o pessoal aqui a descansar coisas.